Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um bate-papo. O papo dessa semana, que dia que é hoje, 28, né? 28 de junho, dia de desclassificação, ah, dia de eliminação. Dia de jogo, né, do Brasil, vamos lá, Brasil e Chile, vamos ver o que vai dar. Pelo menos nós não vamos pegar, quer dizer, se nós perdermos o Chile, nós não vamos pegar o Soares, o que é do Uruguai. Vamos combinar, é melhor ficar triste se perder do Chile, do que tomar a mordida do jogador uruguaio. Pelo amor de Deus, a gente tem de prezar pelos colegas, pô. Você pensa, você gosta de ficar machucado sem trabalhar? Então, ninguém gosta. Já imaginou o Neymar sem trabalhar? São 14 milhões quase por mês sem estar trabalhando, né? Mas eu acho que, eu mudei bastante, acho que valeu a pena, está valendo a pena todo esse negócio de Copa. Está todo mundo feliz, todo mundo ganhando muito dinheiro com a Copa. O país vai ter um acervo muito interessante de estádios desabitados. Enfim, eu acho que é exagero meu. E eu gostei de uma pesquisa que eles perguntavam para as pessoas quanto que se gastou numa Copa. E as respostas eram ótimas. Ah, deve ter sido mais de um milhão, uns quatro milhões. Aí os mais exagerados falavam, cem milhões? Aí um pegou e falou, não é possível, vocês querem falar que eles gastaram dois bilhões? Não, não foram dois, foram mais de trinta. Então, é interessante. Mas vamos lá, não estou aqui para falar só sobre Copa. Nós estamos aqui para bater papo sobre concurso, preparação, sobre desânimo, sobre ânimo, sobre aprovação, sobre um monte de coisa. Não sei qual é o problema. Estou olhando aqui minha camisa, extremamente jovial. Faço 28 anos agora, dia 28 de julho. E o pessoal do estúdio fica tirando sarro que eu venho com estilo hoje agroboy. Eu nem sei o que é agroboy. Vamos lá. Olha lá. Sou, sou, neaf. Eu também sou. Dicas divididas. Procure cursos. Minhas dicas da semana, você vai lá no site, no procure cursos, né? Para quem geralmente fala, ah, eu não sei o que estudar. Então, se colocar lá direito previdenciário, vão aparecer cursos muito legais, você pode estudar de forma avulsa. Se colocar lá a palavra raciocínio, vão pegar teoria ou exercício de raciocínio lógico. E questões da Unesco, que podem pegar português, matemática, enfim. São as dicas aí rápidas de cursos. Apostilas. Tanto a versão gratuita, que foi para todos os colegas lá do Escrevente. Professor. Pois não. E nós do INSS? Rapaz, nós nunca fomos fazer apostila. Agora, com esse negócio aí, os caras querem apostila de tudo. Do Novo e do Velho Testamento. Vamos preparar uma apostila, sim, para o INSS. E tem uma surpresa aí, vamos ver se vai dar certo, com o professor Hermes Arraes, procurador do INSS, que tem um trabalho mais profundo e previdenciário, que talvez vocês vão ter acesso por meio, além dos cursos excelentes do professor Hermes. Milhares de alunos do INSS foram alunos do professor Hermes, sejam técnicos, analistas ou também procuradores, porque o professor Hermes já está há um bom tempo no INSS, além de sua carreira excelente na área jurídica. Bom, tem a versão gratuita e teve também a versão paga, a versão completa de tabelas de prazos, com tabelas de prazos e com os esquemas. Professor, eu falo a mesma coisa toda semana, porque tem gente que não viu da semana passada, então é normal. Vamos deixar claro? No curso tem material de apoio. Sim! No curso online. Sim! Lá tem slides, um milhão deles. Sim! Se o aluno vai imprimir, começou a xingar, ele me xinga, manda um monte de slides, eles falam, tem curso que não dá um slide, ou dá a lei seca só, e ele falou, não, mas é muita coisa, eu vou gastar muito e tal, eles podiam fazer uma impressão disso e tal. Foi a ideia dos alunos e foi acatada, justo. Só que aqui eu não peguei só o material de apoio, porque o material de apoio tem doutrina, tem um monte de coisa. Eu peguei a lei no Word, depois a lei em esquemas bem bacanas, e depois as tabelas, tá? Toda a apostila será assim? Não! Às vezes a apostila vai ser doutrinária, como nós vamos ter logo logo de constitucional, de direito civil, com o brilhante professor Clilton Guimarães, processo com o excepcional professor Eduardo de Jesus, a parte de tributário com o festejado Marco Aurélio. Então nós vamos ter um monte de trabalho aí, bacana, também escrito. Bom, concurso do INSS, muita parabéns aos começarem essa semana, porque estão dizendo realmente que deve estar por vir aí o INSS. A dúvida, faço INSS ou faço TJ? Gente, tem gente que quer ir para o federal, não tem nada a discutir, ela vai fazer o INSS. E tem gente que de repente pegou o TJ e algumas matérias do INSS. Legal! Tem gente que quer passar, não importa onde. O número maior de vagas está no TJ. Por quê? Você pode abrir 2 mil vagas no Brasil inteiro para o INSS, só em São Paulo você vai ter 2 mil nomeados para o TJ. Então depende muito. Mas às vezes as matérias do INSS lhe apetecem mais, são mais digeridas por você com mais facilidade, né? Com mais facilidade. Elas são mais assimiláveis. De repente não, o sujeito gosta das matérias que caem lá para a escrevente. Isso tem que ser analisado caso a caso. Só não pode, como a aluna me perguntou na semana, né? Como eu disse a ela, esperar muito, né? Porque se não, vai... Ah, eu não sei, eu não sei. Eu de tal. Ah! Ah! Aí fica igual aqueles bichinhos, né? Né? Fica assim, suricates que é o nome, fica assim, que não sabe para onde vai. Então, vê se dá andamento na vida, né filho? Bom, falei das duas apostilas e tal. O que mais? Ó, vou responder um pouco do confessionário. Hoje o papo é rápido, porque na última semana eu falei 40 minutos. Mas eu quero depois deixar o final, só um bate-papo para a turma do TJ, que é hoje o concurso avassalador no meio da Copa. Essa é a verdade. Então, vamos responder algumas perguntas aí, algumas observações. Vamos lá. Primeiro, parte de... Você acha que deve cortar esse espirro ou não? Claro que não. Vou cortar. Tive um espirro aqui. Rinite danada. E esse estúdio gelado aqui. Vamos lá. Desculpem esse espirro. Só foi para dizer que a gravação é natural aqui. Vamos lá. Cotas. Teremos um papo para isso, tá? Por quê? Independente da minha opinião, eu posso dizer, devo cumprir a lei. Então, se existe cotas e o sujeito faz jus às tais cotas, ele pode tranquilamente usar, sem qualquer problema. Sem qualquer problema até mesmo de consciência. Como para alguns, de repente, pode parecer. Ai, mas o outro usou cota, o outro usou. Agora, se você, de repente, fala, não, eu vou fazer o concurso e não vou usar as cotas para afrodescendentes, a cota para não sei o que lá, não vou usar, não quero. Tudo bem, que legal. Agora, se tem uma lei e você vai usar, qual o problema? Então, vamos com calma com isso. Pare de ser tão apegado a discussões. Fica ouvindo muito o que os outros falam. Segue a tua vida. A Adriana, visita adorável. Aliás, essa semana foi a Costa Curta, veio aqui, a André, a Adriana, a Rafaelle. Olha, inclusive a mamãe que trouxe os filhos lindíssimos e me deram chiclete, inclusive. Eu adorei as visitas de vocês, muito obrigado. Desculpa que às vezes a gente corre pra caramba aqui no Neaf, mas deu um tempinho de a gente tomar um café, mas foi legal pra caramba. O Alisson, agora sou Neaf e tal. Ah, que legal. Quer dizer, chegou o momento que ele falou, eu não vou deixar de lado a chance de fazer o curso mais ou menos. Vou pegar firme agora e vou tentar fazer o curso mais completo. O que mais que eu tenho pra falar aqui? Deixa eu colocar até grandão ali, pra ficar mais fácil. Opa, voltou o som, desliguei sem querer. Aqui, ó. O Lucas precisa dormir. Ah, tá, já sei o que é que eu ia falar pro Lucas, ó. O que esse rapaz falou? Ah, lembrei. Me escreve duas e pouco da manhã. Ô, meu filho, tem também de dormir. Você entendeu? Então toma cuidado com esse negócio. Esse esforço maluco, sabe por quê? É... Eu vou contar uma historinha rápida de um cara chamado Alessandro Ferraz. Na faculdade, eu cansei de tirar 7, 8. Aí eu falei, vou... Eu só tirava 7, 7,5 ou 8. Aí eu peguei e falei assim, toda vez que tinha prova na faculdade, eu não dormia. Aí eu ficava de um dia pro outro estudando e tal. Minha nota ia pra 8,5. Aumentava um ponto. Aí eu fiz um curso de concentração, leitura dinâmica, memorização. E aí eu batia os japoneses da sala, que foi uma alegria muito grande pra mim. Então eu aprendi a trabalhar com mais qualidade. Então toma cuidado. Claro que eu sei que quem trabalha, às vezes, acaba enveredando um pouco na madrugada pra estudar. Mas toma cuidado em só estudar pela madrugada, porque eu não sei se isso acontece com vocês. Às vezes chega no outro dia e você não sabe o que estudou. O estudo é bom. Quando acabar aquele capítulo, você consegue explicar pra alguém razoavelmente. Ou lembrar no outro dia. Aliás, a melhor coisa que tem é fazer uma revisão do que viu. Isso é excelente. Tá bom? Vamos com calma. Namastê ou namaskar? Olha, vamos lá. Superior. Professor, eu tenho nível superior. Fazer concurso de nível médio. Primeira pergunta. Tem algum problema? Não. Segunda pergunta. Alguém vai chegar lá e falar, você foi formada de administração, fazer concurso de nível médio? Não, não tem problema nenhum. Ah, professor, mas isso não é ruim pra nós? Pô, eu fiz curso superior, fazer um concurso de nível médio? Ah, sei lá. Você quer ficar com o seu superior trabalhando na empresa e ganhando 1.300? Ou quer passar o nível médio e ganhar 4,5, 5,5? Aí depende de você. Depois você faz concurso de nível superior. Vamos com cautela. Entendeu? Tem que falar, eu não vou me submeter ao concurso de nível médio. Eu prefiro continuar aqui, ganhando 800 reais com nível superior. Então depende do que você quer pra vida. Entendeu? Então, escolhe. Então, se você acha legal, bacana. Qual é o problema de fazer um concurso de nível médio e que não é fácil, se todo mundo do nível superior passasse, e depois galgar, caminhar pros concursos de analista, pra área fiscal, pra área jurídica. Qual é o problema? Nenhum. Passei dos 45 anos. Problema pra posse? Nenhum. Nenhum. Desde que você não esteja com 69 anos, nenhum problema. Porque com 70 é aposentadoria compulsória. Então, não vejo problema algum. Aliás, muitos reclamam que nesta idade, ou perto desta idade, é ruim porque a molecada tá afiada nos estudos. Em compensação, quando você passa dos 40, eu imagino, eu creio, eu suponho, haja vista que não ainda cheguei aos 4.0. Mas eu imagino que a pessoa já tenha um linguajar, um vocabulário, uma experiência de vida que é favorável. Por quê? Porque a pessoa começa a entender a importância do estudo, a importância de ligar as matérias. Então, Deus é sábio. Andamento da aula. Professor, eu acho não sei quem rápido, outro professor mais lento, não sei o quê. Tá vendo isso aqui? Chama dedo. Ó. Tá vendo aqui? Tá vendo? Isso aqui, ó. Mouse. Tá vendo? Mouse. Então, você pega o seu dedo, vai no mouse, volta a aula. Se o cara falou rápido. Se ele falar devagar, professor, se ele falar devagar, você tem a paciência. E aí, depois, você vai dominar. Se você adianta aquilo, não te interessa, sei lá. Tá bom? Simples. Ai, professor, o senhor hoje tá rápido, assim, direto. Ah, você quer que eu faça o quê? É assim que tem que ser. Andamento da aula. Restrição cerada. Gente, como eu disse, o confessionário tá vivenciando coisas muito legais. Eu vou escrever um livro quando eu tiver velho. Se eu sou já é velho. As pessoas perguntam de tudo. Sabe aquelas coisas? Meu namorado já tá há quatro anos e meio, professor. Você acha que ele tá me enrolando e tal? Eu adoro isso aí, mas tem coisas que eu não sei responder. Então, eu vou pegar até os telefones de órgãos do TJ, de DCS e tal. E deixar aqui os sites também pra vocês. Eu entendo que restrição na Serasa não tem problema algum. Até porque, imagina que você tem um problema com o título lá. O título foi pro Serasa. Aí você vai tomar posse, deu um problema, você ficou doente, esqueceu de pagar, sei lá. Aí você não vai tomar posse no concurso público, entendeu? Mesma coisa. Alguém entra com uma ação contra você. Dizendo que você xingou o sujeito lá de pilar da puta, sei lá. Perdoa a expressão. Aí eu pergunto, crime contra a honra. Você vai deixar de tomar posse porque tem uma ação contra você? Pra isso tem ampla defesa. Pra isso tem trânsito julgado. Então não é por aí. Na pior das hipóteses, mandado de segurança. É mandado de ordem. Não é mandato. Fale corretamente. Você é técnico agora. Sursi. É. O sursi, como se fala por aí. Não impede nomeação e posse. O rapaz que perguntou lá. Quem respondeu foi o professor Marco Aurélio. Juntou até uma decisão. Endereço, telefone, sítio pra tirar dúvida. Beleza, vou atrás. Curso mais de enxuto, apenas edital, seguido. Vamos falar isso daqui a pouco. Presenciais do NEAF. Curso presencial do NEAF. E aí envolve. Um grande projeto que o NEAF vai ter. Já esquente seus motores. Principalmente, não é só gente. Mas ele terá muita gente, muitos serão, que terá um curso específico pra analista, pra quem já é técnico. Mas quem não for técnico, vai fazer esse curso? Claro que vai. Porque as matérias são muito parecidas. Porém, será um curso não de um mês, não de dois meses, não de três meses, não de quatro meses. Um curso de mais de seis meses. Um curso onde os caras vão sair afiados. E depois, cada um vai pra sua área. Quem é do TRE vai ter manutenção específica com o professor Lizardo, professor Luiz Carlos, procurador da república. Quem for fazer trabalho, vai ter um acompanhamento mais direcionado com a professora Isabelle Gravatá. Quem for fazer TRF, vai ter algum acompanhamento em civil, processo civil, processo penal e tributário. Agora, quem vai fazer o básico, português, matemática, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, isso tem de estar muito afiado. Não pode mais perder ponto. Parte de redação, vai ter um acompanhamento especial. Então, fique esperto. Ah, mas esse curso será só presencial? Teremos surpresas de ser gravado, transmitido ao vivo. Mas na sala de aula, eu já aviso, a sala de aula abriu o curso de manhã, à noite não tem mais vaga. Por quê? Porque nós optamos em fazer uma sala de aula simples, eu poderia pôr mais de 100 alunos. Ou uma sala de aula mais sofisticada, que é o caso que nós resolvemos fazer. Vocês vão ver quem for lá e vão reparar que não vai ter nem cadeira universitária. A gente vai trabalhar com mesa e tal. E por isso, por conta disso, nós vamos diminuir pela metade o número de alunos, mas ter uma turma especial. Se eu perder vaga, professor, ou eu sou do interior, vou poder acompanhar também pela NET? Vai, porque o projeto é inovador nesse sentido. Mas volto a dizer, esqueça aquele passado do NEAF quando tinha presencial há mais de dois anos. Venha! Vem, pelo amor de Deus! Por favor! Não tem mais isso. Vem, depois de um dia, não tem vaga, espera outra turma. É a melhor coisa que tem, porque o aluno precisa acordar, que tem um monte de gente estudando, e depois de parar de ficar chorando, porque o japonês passou e você não. Não é porque o japonês começou antes, né? Dani, o que aconteceu com os estudos? Ah, muitos alunos, não só essa colega, reclamam que em determinado momento parece que perderam o pique, perdeu o ritmo. Senhores, que é a mesma dúvida do 15, muita gente precisa buscar essa força dos estudos. Eu acho legal quando alguém coloca, coloquei o olerite lá para ter mais força nos estudos. Coloquei a foto do meu chefe para ter mais força nos estudos. Coloquei a foto dos meus filhos para ter mais força nos estudos. Coloquei a foto dos meus pais, que dependem de mim, para ter mais força nos estudos. Então, a minha dica é essa. Procure aquilo que realmente te motiva. Não é só a estabilidade, não é só... É aquilo que faz você falar, poxa, isso vai ser bom para ele, vai ser bom para os meus filhos, vai ser bom para mim. E é aí que você encontra forças. Saber dosar, ter fé em Deus. Aquela coisa, só tenho duas horas por dia. Tem gente que tem quatro. Você tem que se acostumar. Não dá para jogar o mundo, dar uma bica em tudo. Vem a criança e você fala, sai, mas mamãe, que mamãe o catramba? Não sou sua mãe, me deixe estudar. É normal. Nós sabemos o que sofrem as mães, o que sofrem os pais aí. Parabéns. Essas mulheres que cuidam tanto do marido quanto dos filhos, têm emprego e são concurseiras. Eu não sei como que conseguem. Volto a dizer, pasmem, senhoras. Vocês, mulheres, passam em número muito maior em relação aos homens. Então, não desistam. Não, não desistam. E chega de alto flagelo. Não, porque eu vou fazer isso. Eu vou tomar remédio para dormir uma hora só. Deus é sábio. O corpo pede, vai cair de cama, vai ser pior. O concurso não termina nesse aqui. Todo ano tem concurso. Um melhor e um pior. Eu quero ver o teu nível. Acabou de ver uma matéria, tem de estar destruindo aquela matéria. Faça dentro de suas possibilidades. E se não me ouvir, não tem problema. Tem alguém que você vai ouvir. A vida. A vida ensina. Faça dentro de suas possibilidades. Mas respeite seu tempo. Organize sua vida. Para de ficar no face. Para de perder tempo na vida. Perder tempo com o cunhado. Perder tempo com história. Perder tempo com fofoca. Perder tempo com jogo de futebol. Arrume a sua vida. Ah, mas às vezes vai ter jogo e todo mundo tem de ficar lá. Tem de fazer cara de paisagem que eu também estou torcendo. Faça. Tem de ter o social também. Tem no dia de você tomar cerveja. Porém, não perca tempo na vida. Porque esse aqui, meu irmão. Ninguém vai te dar de volta. E todo o dinheiro do mundo não vai comprar tempo. Porque não dá. Ok? Então vamos lá. E acima de tudo, tenha fé em Deus. As coisas vão se ajeitar. Não adianta. Antes eu ficava falando seis vezes. Hoje não. Você tem de aprender que Deus nunca te abandona. Sempre vai ter. Fechou uma porta, vai abrir uma janela. É assim que funciona. Creia nisso. Teremos manutenções depois do curso. Curso de teste, simuladões, dia D, enfim. Tá? Agora uma coisa que eu queria falar para os alunos. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Professor. Eu quero agora em relação ao curso de escrevente especificamente. Além da apostila que está fazendo um sucesso danado. Vai lá ao site. Dentro do curso do TJ. Tem uma parte que é só da apostila. Eu queria mostrar uma coisa aqui para os alunos. Deixa eu ver se vai dar. Aqui, ó. Pessoal. Essa semana eu peguei, por exemplo, para analisar isso aqui, ó. Uma coisa, eu coloquei uma tabela com edital. Depois eu vi o curso do NEAF, como ele está feito. A apostila e o pós-edital, que a gente não tem. Esse aqui a gente não tem ainda. A apostila é a parte só da legislação seca e os esquemas e tal. O edital e o curso do NEAF. Qual é a maior? O curso do NEAF. Tá? O edital está aqui em verdinho. E o curso do NEAF é uma bomba que está aqui. Não em tudo. O senhor se arrependeu? Olha, depois do edital, eu até perco em pegar somente aquela matéria do código penal e deixar para o aluno enxuto. Mas, professora, já comprei o curso completo. A gente pode ficar tranquilo, que se eu for fazer um curso enxuto, quem fez pacote vai pagar pelo menos com 50% de desconto. Isso eu já estou afirmando. Agora, entenda bem o que eu estou falando. Não vai sair escrevendo no Facebook. Vamos lá. Imagina o penal, por exemplo. O penal, você tem basicamente crimes contra administração, praticado por funcionário ou particular, crime contra administração da justiça e crime contra a fé pública. Isso está aqui no edital. Você tem um, dois, três, quatro tipos de aula. Agora, lá no curso do NEAF, você tem a ideia de crime, crime doloso, crime culposo, imputabilidade. E depois vem tudo isso. Então, é óbvio que aqui vai estar muito maior. Eu me arrependi um pouco que sofre o aluno. Agora, eu pergunto. Para entender isso aqui, é importante essa parte básica? É. E quem comprar o curso já na véspera de prova, não vai dar tempo de fazer o grandão. Eu vou ter ele simplesmente entregar o quê? O que cai no edital. Vou exigir ainda muito mais dele. Vou dar outro exemplo. Constitucional. Constitucional, você tem basicamente o artigo 5º até o 13º, acho que é isso, depois o 37º ao 41º e o artigo 92º. Portanto, 5º ao 13º, direitos e garantias, direitos sociais, nacionalidade, nem político entra. E depois, administração pública e depois um artigo sobre poder judiciário. Legal. No curso do NEAF, o imbecil aqui colocou poder judiciário, colocou o MP grandão lá e explicou. Agora, pensa. O curso, ele servia tanto para o MP quanto para o TJ. Eu me arrependi? Um pouco. Vai tirar depois do edital? Vou deixar os dois cursos. O grandão e o menor. E, além de tudo, curso de teste e tal. Agora, pensa comigo. Quem viu o constitucional inteiro? Quando você chega em processo, no processo penal, o professor começa a falar, o Ministério Público, o MP e tal. O meu aluno que está fazendo esse curso, sabe quem é o MP? Ou se sabe? E os por aí? Hã? Entende dos Paranauê? Não entende. Os Paranauê eu adoro. Entende? Não. Por quê? Só estudou aquilo. Então, com cautela. Professor, adorei esse comentário do aluno. Olha o que ele falou. Sabe o que eu faço? Eu vejo o curso do NEAF. Antes, eu vou na apostila. Ou no edital, porque a apostila respeita o edital. Eu vou na apostila completa. E vejo o que o edital está pedindo rigorosamente. E leio aquele capítulo. O professor falou um pouco a mais. Eu ouço e tal. Mas eu sei que a minha base é o edital anterior, 2012. Que dizem que será seguido. Eu não posso firmar. É o que se diz. Entendeu a jogada? Então, eu espero que vocês tenham isso muito claro. Agora, além de tudo, os recados que muitos colegas são escreventes que indicam os outros cursos e tal. Gente, nesses cursos presenciais do NEAF, também transmitido, nós vamos ter algumas coisas direcionadas para tribunais federais, para agências. E uma novidade aí, não vai dar para fazer assim tão rápido, mas enfim. Que é a parte um pouco mais aprofundada da área, do analista da área jurídica. Então, fica de olho, tá? Porque nós temos aí um projeto bacana. Vai lá no site, verifica direitinho. Quando você acha que o presencial deve estar rolando, professor? Eu acho que em duas semanas, a parte estrutural deve estar ok. E mais, talvez, a segunda quinzena de julho, deve ter isso já mais forte. Professor, você fez uma brincadeira essa semana? Será 28 do 7. Todo mundo ficou louco, dizendo que era a data do edital. Depois você falou, gente, eu só escrevi, será 28 do 7. 28 do 7 é o dia do meu aniversário. Eu brinquei, mas a minha brincadeira, aqui no NEAF, geralmente a gente brinca com alguma finalidade. Se você for pensar bem, primeiro serviu para quê? Para a pessoa que está estudando mais ou menos, falar, meu Deus, poderia ser verdade. Segundo, se a prova pode ser em setembro, final de setembro, Se você voltar dois meses, porque a prova, geralmente dois meses depois da abertura do edital, vai dar final de julho. Final de julho, por coincidência, 28 de julho é uma segunda. Então pode ser que sem querer eu acertei. Eu não estou dizendo que será, corra, não. Até porque, quando eu abri o curso de escrevente, no início do ano, muita gente falou que nós daqui trabalhávamos com engodo, vendendo cursos que nem concurso teria. Mas agora, nenhum filho da mãe aparece aqui para me pedir desculpa. Por isso que, às vezes, quando solicita lá a amizade do grupo, e não tem foto, é pirulim-pimpim, é a puta, sei lá, vem lá só para encher a paciência, ou para fazer algum, para cometer algum crime que envolve isso. Eu não vejo ninguém envolvido com o rateio, com essas coisas, que progride na vida. Eu não vejo. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa. Começa fazendo coisa errada e termina, até quando estiver velho. Aí depois, quando está ferrado na vida, não conquistou nada, não fez nada, fala que a vida não foi boa para ele. Pois é, você que segue corretamente o que se deve, deve olhar alguns comentários e ficar bravo. Não fique, não fique tão maluco. Por quê? Porque as próprias pessoas que fazem isso, aprendem uma hora. Quer dizer, depois de algumas encarnações. Tá bom? Então, queria que vocês ficassem aí de olho nisso, controlassem esse tempo que vocês têm de ir de face, fecha o face, vai estudar, e cada 40 minutos, 30 minutos, sei lá, dá uma parada também, toma água, dá uma esparecida, para poder ter um andamento melhor. Eu falei que eu ia fazer um bate-papo de 15 minutos. Essa semana eu coloquei o Instagram, né, o Neaf no Instagram. Aí fui gravar, o vídeo todo feliz, o cara falou, só tem 15 segundos. Ah, vai para o inferno. Eu só falei, oi, eu sou o Neaf. Eu falei, sou o Enéas. Então, todos os meus vídeos, sei lá, lá, Enéas no Instagram. Senhores, bom jogo para vocês. Acho que o momento que vocês estiverem assistindo isso, nós já deveremos ter partido na Copa. Como partido, professor? A Copa é no Brasil. Se o Brasil perder, vai ficar aqui. Não, você vai ficar aqui. Os jogadores vão para a Europa gastar o dinheiro deles. Então, nós iremos depois do jogo. Agora são 10 horas e 35 minutos, da manhã de sábado, dia 28 dos 6. Mas acho que o momento que você estiver assistindo esse vídeo, o Brasil deve realmente ter sido despedido da Copa. Vão com Deus, jogadores queridos. E vocês aí de casa, que Deus ilumine vocês. Que visita linda desses meninos, hein? O teu filho é maravilhoso, aquele de um aninho que eu peguei no colo e tirei foto. Como é bom, né? Esses moleques deixam de louco, mas eles são... A renovação são maravilhosos. Então, que Deus ilumine todos aí de casa, a família, que tenham uma boa comemoração do jogo, seja ganhando ou perdendo, tirando a brincadeira. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.